Em 49, teremos o nosso Ronaldo Souza, o Ronaldo Jacaré, que vai enfrentar o Raya Rao, o João Menegali Barbi. Jacaré, em categoria nova, o que a gente pode esperar aí do Jacaré, o que a gente pode esperar desse combate? É assim, categoria nova, que é a categoria velha, inovada. Ele subiu para uma luta contra o Ian Biakowicz e já desceu de novo, depois que o resultado não foi da forma que ele esperava. E francamente falando, é o que eu tinha conversado mais ou menos na semana passada, essa é uma luta que o Jacaré tem que ganhar. Se ele não ganhar essa luta, eu acho que, tipo assim, claro que para mim é fácil falar. O Jacaré ainda é um competidor de alto nível, independente do resultado dessa luta. Só que, perdendo essa luta, ele perde por completo o status dele de top contender na categoria dos médios. Por completo, ele já sofreu uma derrota para o cara que era o décimo primeiro do ranking, que era o Jack Hermanson, e que depois foi nocauteado em dois rounds, o que deixa tudo ainda pior, né? Subiu de categoria, perdeu de novo. Claro que uma luta dura contra um cara que está perto de disputar o cinturão. Então, tipo assim, o Jacaré ainda não perdeu isso. Só que o Raya Rao não é um cara para bater alguém da qualidade do Jacaré. Nem por questão de estilo, nem por questão de qualidade. A questão é, o Jacaré já está ficando mais velho, e querendo ou não, ele deve ter feito uma adaptação de peso para a categoria dos meios pesados. Se ele não fez, é ainda mais surpreendente, porque ele estava vencendo em questão de força um meio pesado natural. Mas, tendo feito isso, o corte de peso dele vai ficar ainda pior, e o Jacaré já deu declarações falando que o corte de peso é uma coisa que está ficando ruim com o passar do tempo. Mas só que falando a respeito da luta, eu acho que se o Jacaré vier da forma que a gente conhece, essa é uma luta razoavelmente tranquila para ele. Eu acho a trocação dele muito subestimada, especialmente defensivamente. Ele se defende muito bem, principalmente de golpes laterais. A linha média dele é mais vulnerável. Golpes retos acertam ele mais, mas, por exemplo, chutes laterais, cruzados e ganchos são difíceis de pegar nele. Ele tem uma guarda mais ativa, uma movimentação de cabeça bacana. Ele chuta bem, ele soca bem, ele sabe trabalhar com o que ele tem, sabe? Não é um cara que vai inventar muito e não vai ficar dando chute com o rodado. Mas ele vai chutar 30 vezes no mesmo lugar, depois chutar alto, que foi o que ele fez contra o Brunson. Ele tem bons socos, a mão dele é boa, ele pega bem. E, tipo assim, a grande questão do jogo dele é o chão. O chão dele é muito bom. Ele não é muito desses jiu-jiteiros que não conseguiram fazer a adaptação correta. O chão dele para o MMA é muito bom. Ele tem um estilo de bater e passar a guarda que funciona muito bem com o que ele tirou do background dele de jiu-jitsu. E as quedas dele, que são em grande maioria, a partir do cliente, também funcionam muito bem em combinação com a força física acelerada dele. Qual que pode ser o problema aqui? O gás dele pode não estar durando e ele vai estar enfrentando um cara atlético, um cara alto e um cara longo. Então, tipo, ele tem que encurtar essa distância rápido, botar a luta para baixo e tentar uma definição rápida. Só que, ao mesmo tempo, ele tem que se cuidar para o gás não ir para os cocos e ganhar um round e perder os outros dois. O que já aconteceu com ele antes. Do outro lado tem o Urai Rao. Um cara atlético, igual eu falei. Atlético, longo, bons chutes, bom poder de nocaute, chutes surpresas, chutes rodados. Ele não é um cara que prepara esse tipo de chute, apesar disso, né? É um cara que se vale mais da surpresa. E a questão é que, se você estiver atento a isso, você não vai ser surpreendido. Nossa, o meu adversário está girando para dar um chute 360 ou alguma coisa. Bicho, se você der dois passos para trás, esse golpe nunca vai te pegar. E essa que é a questão. O Urai Rao não faz o adversário pensar que tem outra coisa vindo. Ele nunca faz o adversário acreditar numa finta. Ele vai soltando o golpe rodado e esperando que alguma coisa funcione. Então, por exemplo, o Itaker conseguiu clinchar muito bem o Urai Rao porque ele estava usando esses giros para atacar. E se o Jaka conseguir fazer isso, aí eu acho que ele consegue um domínio até bem tranquilo da luta. Porque o Urai Rao não é tão muito forte no clinch. Na verdade, ele é bem fácil de se travar na grade. Em relação ao jogo de chão dele, ele não é facilmente finalizado, de forma alguma. Mas ele também não é um cara que se levanta muito bem. Ele não é um cara que se consegue recuperar a posição muito bem. Então, eu acho que se o Jacaré quer dar, é bem difícil que ele não consiga um dano efetivo ali. Então, para mim, é isso. O jogo para o Jaka é realmente ou manter uma distância muito longa e tentar se aproveitar das explosões malucas do Urai Rao para encortar a distância num clinch. Ou tentar fazer pressão. Talvez tentar pegar um hábito que o Urai Rao tem muito, que é de girar para a direita contra a grade. Com a guarda completamente baixa. Ele já foi nocauteado várias vezes com um gancho de esquerda nessa posição. Mas eu acho o Jacaré favorito e igual disse. É um luto que ele tem que ganhar. É isso aí. Complicada a situação do Jaka. Vamos ver como é que vai ser essa atuação. Tomara que seja uma boa luta, um bom combate. Se você concorda com o nosso analista, deixe aqui o seu comentário. Vamos ver aqui. E se discorda também. Não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações. E se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações. Obrigado.